Olá, galera! Aqui é a Rei, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, meu povo! Granny Momo, e eu já quero começar dizendo aqui que Momo não existe, né, gente? Todos nós sabemos disso, é uma personagem criada para nos assustar. Ela vai nos assustar aqui hoje na Granny? Vai! Mas porque a gente acaba tomando susto, né? Mas ela não existe, gente, não precisa ter medo, beleza? E estamos aqui pela terceira vez nesse mod assustador, mas que assusta, assusta, né, gente? Olha essa cara daqui, meu Deus do céu! Eu vou pedindo pra vocês deixarem aí de palavra secreta, deixa eu ver, olho, já que o olho dela é todo esbugalhadão assim. As primeiras pessoas a comentarem olho vão ganhar um belo coração, mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! Deixou aí o likezão? Comentou olho? Então, bora pro game! Galera, vamos ver se hoje finalmente a gente vence, né, porque aqui em Rodinha não me interessa de lasqueira nenhuma, porque estamos cada vez mais... Ai, mamãe, é muito assustadora! Estamos cada vez mais feras aqui na Granny, então, quem sabe hoje é o dia da nossa vitória. Olha, tem alguma coisa aqui, parte de uma arma, tá? Não vou pegar ainda. Vamos continuar seguindo. Ali não tem o martelo, tudo bem. Vou aqui pelo canto, vou passar pra cá. Ai, meu Deus, ela tá ali! Mamãe, 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 mamãezinha! Mamãe, socorrinho! Deu tosinho! Desse correndão, galera, porque fiquei com medo, beleza? E vou fazer o seguinte, já vou direto pro carro, pra gente ver, porque tá muito assustador esse mod, minha nossa senhora, daqui a pouco ela aparece aqui na garagem. Então, vamos direto pro carro, pra gente ver se a gente acha... Gente, eu não lembrava de ser do Friday Nights at Freddy's, ou... É do FNAF, galera, o carro da Momo. A Momo é fã... Ih, acho que eu fiz barulho. A Momo é fã do FNAF, será? Gente do céu, não achei mais nada aqui, hein? Nada no carro. Né? Décas de pitibiribas no carro, vamos continuar seguindo, torcendo pra que ela não esteja mais aqui. Ai, Renatinha, você esqueceu de colocar o som. Então, gente, eu tô tendo... Deixa eu ver se ela tá aqui... Não. Tô tendo problema de direitos autorais em alguns mods, e creio eu que seja por causa do som. Deixa eu já fazer o barulho aqui, gachar e ir. Então, eu tô jogando sem som, o que torna ainda mais nível hard, né, galera? A gente jogar deixa mais difícil. Belezinha, belezura. Vamos lá, vamos ver o que a gente acha aqui. Vamos ver se tem, de repente, um código. Digo, né, Décas de pitibiribama, tem a passagem secreta aqui. Então, vamos lá pra passagem secreta, ver se a gente acha alguma coisa. Outra rodinha. Tudo bem, gente, também não vou pegar ainda, porque a gente precisa da chave pra rodinha, né? Então, tem uma aqui e uma na gaveta lá de cima. Já achamos as duas rodinhas. Vamos ver aqui. Né, Décas, vamos descer pra ver se tem o código aqui. Porque, às vezes, o código fica por aqui. Mas, né, Décita de pitibiriba, né, Dinhas. Vamos ver se aqui tem alguma coisa que a gente precisa pegar depois. Não, tá só a almofadinha da Granny. Tudo bem. Até agora, só duas rodinhas. Nada de bom. Vamos ver se a gente continua. Não tamo avançando muito, não, hein, galera. Que lasqueira, hein. Vamos tentar ir pro TED. Vamos tentar ir pro TED. É, belezinha. Vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Né, Décas. Opa, chave do carro. Beleza, já ajuda a gente. A gente já desce. Vou fazer o barulho aqui pra ela vir pra cá. A gente já desce e já vê o que a gente acha lá no carro. Beleza. Beleza, moleza, beleza, moleza. Não tá tão moleza, porque até agora a gente só achou a rodinha, né? A rodinha chega a dar raiva, né, gente? A rodinha a gente só precisa ir lá pro final. Achar ela no início não adianta muita coisa. Vamos ver aqui. Ih, ó. Tá o martelo aqui. Eu acho que dá pra pegar até sem abrir o carro. Mas tudo bem. Vamos lá. Abrir. Peguei o martelo. E bora lá, bora lá, bora lá. Como a gente fez o barulho ali, galera, eu vou dar uma enganada nessa Momo que se acha espertona. Vou tacar o martelo aqui. Beleza. Ó. Pra ela vir pra esse lado. Vem pra cá, vem Momo. Beleza. E aí a gente vai pra cá. Pra gente poder abrir lá a porta. Depois já vamos lá pra passagem secreta. E assim vai indo, né? Vamos seguir. Pelo menos já achamos o martelo. Ó. Martelinho, martelão. Vai martelando de montão. E agora... Eu vou abrir a passagem secreta por abrir, gente. Porque sempre tem a parte de um motor lá. E como eu não gosto de fugir pelo carro... Mas, né? A gente precisa tentar. Quem sabe um dia vai ter outra coisa mais maneira do que uma parte do motor. Beleza. Deixa eu pegar o... Vai, lasqueira. Antes que a Granny venha. Vai. Beleza. Dropei. Gachei. E fui. Ah, lasqueira. A parte de um motor. Eu não sei nem por que que eu tento, meu povo. Eu não sei nem por que que eu tento. É sempre a parte de um motor que tem ali. Aí a gente fica preso tendo que esperar a Granny vir pra poder sair daqui. Ah, eu não sei nem por que eu tento, gente. Mas temos que tentar, né? O que que tem aqui? Plank, plank. Cadê o martelo que eu quero... Acho que ela já foi embora, galera. Ou ela nem veio. Oh, ela tá ali, ó. Ah, meu Deus. Meu Deus. Minha nossa. Ela tem o vestido com a cara da Momo, galera. Muito assustador. Ela tem o vestido com a cara da Momo. É muito assustador. E agora, o que que eu vou fazer? Eu preciso ir lá pro TED. Eu não sei pra onde ela foi. Eu acho que ela tá aqui dentro, ó. Ah lá ela, ó. Ah lá ela, gente. Que coisa assustadora. Minha nossa senhora do céu, hein. Coisa assustadora. Sai pra lá, bicho feio. Eu espero que ela desça ao invés de subir. Vamos ver. Vamos ver, ó. Deixou uma armadilha. E foi. Vamos esperar um pouquinho mais. Porque a gente precisa subir agora pra ir no TED. E a gente não pode dar mole de fazer barulho e dar de cara com ela, né. Não vou nem pegar o martelo. Porque pra eslendrina eu não preciso do martelo. Vou vir aqui pelo cantinho. E vamos ver se ela tá onde ela tá. Se ela subiu ou se ela desceu. Não sei. Então vou vir aqui pelo cantinho. Vamos ver. Ela tá subindo ali, ó, galera. Tá vendo, ó. Ela tá subindo ali. Vamos esperar um pouquinho pra gente poder ir no TED. Beleza. Vamos lá. Vamos lá agora. Beleza. Gachei e foi. Chave da aranha também, por enquanto, não me adianta de nada. Normalmente na aranha também é alguma coisa do carro. E o TED. Gente, agora a gente se lascou. Eu já olhei toda essa parte daqui. A gente só achou o martelo. O que que eu vou fazer? Já sei. Eu vou lá na aranha. Vou fazer a Granny abrir a porta pra gente. E vou abrir a porta da aranha. Vocês vão entender o que eu tô falando. Falando assim parece coisa de maluco, né. Renatinha é louca. Mas vocês vão entender. Olha lá, galera. Vamos ver. Vou correr, hein. Vou correr. Eu vou usar isso daqui pra duas coisas, gente. Ai, meu Deus. Aqui é muito assustador. Eu vou primeiro chamar a Granny pra cá. Vou fazer ela abrir pra gente. Vamos ver se ela vai abrir. Ó. Gente, ela veio muito rápido, cara. Já abriu ali pra gente. E aí eu já pego a chave da aranha. E já uso lá pra aranha também. Então, serviu pras duas coisas, né. Uma tática boa. Tamo indo bem, gente. Gente, a gente não achou muita coisa, né. Só as duas rodinhas até agora e o martelo. Mas tamo indo bem, né. A gente ainda não morreu. Vamos ver se Dona Momo dá um descanso aí pra gente. Decide descer. Meu Deus, mas dá muito medo essa lasqueira. Vai embora, coisa feia. Vai embora, coisa feia. Oh, lasqueira lascada. Coisa mais feia essa Granny. Tá indo embora, beleza. Foi. Que que eu vou fazer? Plank, plank. Cadê a coisinha da aranha, gente? Tá aqui. Eita, lasqueira. Peguei. Ih, fiz barulho. Ela vai vir. Vai. Se esconde. Ih, me viu. Me viu. Lascou. Lascou tudo. Certeza. Certeza, certeza. Ah, meu Deus do céu. É, gente. Mas a gente já fez bastante coisa, né. Abrimos a porta da aranha. Abrimos a porta da eslendrina. Tiramos plank. Pegamos martelo. Achamos rodinhas. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá em cima, de novo. Vou pôr a plank. Vou chamar a atenção de Dona Granny. E vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. Vou primeiro, antes de pôr a plank, galera. Ah, lasqueira, lasqueira, lascado, lasqueira, lascado, lasqueira, lascado. Vai, 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 vai. Entra. Gente do céu. Tinha armadilha ali, né. A espertona ali, ó. Voltando. Dona Granny espertona, né. Muito esperta. Vai embora, Dona Granny. Foi embora. Eu vou pôr a plank ali, galera. E aí, com certeza, ela vai ouvir. Então, a gente vai ter que ser muito rápido. Foi, 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 foi. Vai. Ó, ouviu. Foi lá olhar a plank. Aí, agora, eu vou enganar ela. Vou fazer um barulho pra ela ir lá pra baixo. E vamos ver se a gente consegue fazer as coisas com calma aqui. Porque não tá fácil, não. Eu não sabia que a mama era loira, né. Ela tá ali de cabelo loiro. Beleza. Agora, eu vou enganar ela. E vou fazer ela ir lá pra baixo. Vai. Vai, lasqueira. Beleza. Que aí, ela vai ver, vai ver as coisas lá embaixo. Aí, enquanto isso, a gente vem pra cá. Vamos lá. Tem a carninha da aranha. Tá? A gente já abriu a aranha. Então, eu vou levar lá a carninha. Eu espero que tenha alguma coisa que não seja do carro. Ai, meu Deus. Ela tá ali. Eu tenho que ficar paradinha, paradinha pra ela ir embora. Gente, eu não sei que barulho foi que eu fiz que ela veio. Gente, que sorte, hein. Vamos esperar ela descer pra gente subir. Por essa comidinha pra aranha. Vamos ver o que a aranha vai ter pra gente, galera. Beleza. Ai, tô nervosa, hein, galera. Vamos ver o que que dona aranha... Dona aranha. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vamos ver o que que tem aqui. Parte de plug. Eu não quero plug. Meu Deus do céu. Ninguém merece. Ninguém merece. Ah, meu Deus. Não acredito, galera. Oh, lasqueira. Não adiantou de nada, galera. A gente pegou ali um plug. Não adianta. Sempre na aranha é alguma coisa do carro. Sempre na passagem secreta é alguma coisa do carro também. Então, o que que eu vou fazer agora, galera? Porque agora a gente tem que... Eu vou no jardim. Eu vou no jardim da Granny pra ver se a gente acha alguma coisa por lá. Porque aqui já... Já lascou tudo. Aqui já foi tudo. A gente já olhou tudo. Falta o jardim da Granny. Vamos lá no jardim da Granny. Deixa eu fazer o barulho aqui pra ela vir pra cá, gente. Fazer o barulhinho aqui pra ela vir pra cá. E a gente vai pro jardim. Bora lá. Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa no jardim dela. E se não tiver, a gente vai ter que ver no primeiro andar da casa. Que é mais complicado da gente andar, né? Ó, controle remoto. Tudo bem. Não me adianta muito não. Só deve dar pra gente o código, né? Vamos ver se aqui tem alguma coisa. De repente, um melão. Alguma coisa. Senão, a gente vai ter que ir lá se arriscar. E na parte de baixo da casa de Dona Momo. Pra ver... Opa! Comidinha do pássaro. Beleza. O pássaro normalmente dá pra gente o alicate. Então, vamos lá no pássaro pra ver... Ou, de repente, alguma chave interessante, né, galera? Vamos lá no pássaro pra ver o que o pássaro tem pra dar pra gente. Bird seed. Semente do pássaro, galera. Vamos lá no pássaro pra gente acabar com a Dona Momo. Eu acho que vai ser o alicate. Coloquem aí o que vocês acham que vai ser. Eu espero que seja o alicate, galera. Vamos lá. Vamos lá. Ver o que a gente vai achar. E belezinha, belezura. Opa! Não, é aqui. Ah, tá malucona, Renatinha. É aqui, galera. Beleza. Vou pisar. Vou ter que pisar aqui na plank. E vamos lá. Passarinho! Alicate. Beleza. Foi. Só que eu acho que Dona Granny vai vir aqui por causa dos barulhos. Então, vou descer. E vou me certificar que realmente não tem nenhum código aqui. E vou fazer a Granny ir pra lá. Vou fazer um barulho pra ela ir pra lá, galera. Então, já achamos o martelo, o alicate e as duas rodinhas, né? O que que falta? Falta o código. A gente achou o controle também. Provavelmente o código vai estar onde tá a sala do controle, né? É. A gente já morreu muito, né? Já demos um de noob. Ah! Não acredito, meu povo, que lasqueira! Não acredito nisso. Minha nossa, gente. Eu fui com toda cara e coragem. Achei que eu tinha feito barulho lá. E ela ia pra lá. Qual é o dia que a gente tá? Fala aí, pintinho. Fala aí, piu-piu. Eu não vi. A gente tá no quarto dia? Eu acho que a gente tá no quarto dia, né? Ô, meu Deus do céu. Tem mais dois dias. É muito pouco dia, gente. Mas tudo bem. Vamos continuar seguindo. Vamos lá pegar o nosso alicate que a Dona Granny pegou, né? Foi por aqui. Ih! Ih! Lasqueira! Muito barulho, muito barulho. Cadê, 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 cadê? Gente, cadê o alicate? Cadê o alicate, galera? Ah, minha nossa senhora. Agora eu vou me lascar por causa desse alicate? Ah, tá ali, tá ali. Espero que a Granny não venha. Peguei, hein? Ah! Não! 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 Não acredito, gente. Ô, lasqueira, vai. Mostra o dia aí pra eu ficar mais tranquila. Quinto dia. Mais tranquila nada. Eu vou ficar aí nervosa. Meu último dia de vida, gente. Vamos lá. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou lá pegar esse alicate. Agora eu já sei onde ele tá. Vou tentar não fazer barulho. E vamos continuar com o plano, né? Levar o alicate. Cortar. Ah, lasqueira. Não! Eu não tô presa. Tô! Tô presa. Gente, o que que tá acontecendo? Eu tô presa e não tem nada aqui. Galera... Ah! Já era. Ah! Bugou o final. Trouxa. Eita, lasqueira. Não foi de novo. Mais uma vez, não conseguimos vencer a Granny Momo. Que mod difícil, né? O que que é dela? Ah, meu Deus. Ela vai cortar minha cabeça. Galera, deixa aí muito like. Dá muito trabalho trazer todos esses mods pra vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game.